O que foi, coisa enjoada? O que você tá fazendo? Revirando o lixo, não tá vendo? Por que você tá revirando o lixo? E desde quando você dá sua conta? Desde quando é muito estranho alguém aqui, revirar o lixo. Ela procurando uma coisa que eu perdi. Perdeu. Joguei fora sem querer. Você tá muito estranho, né? Conta direito essa história. Me conta antes, como é que você falsificou as provas do seu abelos? Eu não falsifiquei nada. E eu acredito em Colinho da Páscoa e Papai Noel. Diz aí, você não perdeu nada. E você? Jogou alguma coisa no lixo e depois se arrependeu? Eu tô aqui perdendo meu tempo com você, não, garoto. E o que eu tava fazendo aqui até agora? Tá vazio. Eu tava te procurando. Você pode me ajudar numa coisa? Onde é que você colocou o lixo já recolhido? Fala, coisa lenta. Tá fônica? Era só que me faltava mesmo. Não, 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 não. Ei. Só vai voltar a trabalhar depois que me fala onde é que colocou o lixo recolhido. Eu já sei que tá sem voz, coisa fônica. Só que eu tenho certeza que eu deixei cair um anel, meio de estimação, na lata do lixo quando eu fui jogar um rascunho de um trabalho. E eu quero meu anel de volta, entendeu? Só tem um jeito de resolver essa situação. Vem aqui. Bora me mostrar onde é que você colocou o lixo recolhido. Vem aqui. Tava te procurando. Saudade? Até que eu posso resolver isso? Não, não, não. Não é nada disso. Ah, lembrei. Agora você procura coisas no lixo, né? Já foi bem melhor, hein? O que foi? Você é uma piada. Você? Você tá sozinha, Pila, sem amigos. Você deu as costas pro único cara que gosta de você nesse colégio. Você? Você? Eu. Isso. Faz piada, aproveita que essa vai ser a última vez que você faz isso comigo. O que você tá falando? Eu sei que você falsificou as provas dos rebeldes. Ah, não. Esse papinho de novo, Pilar. Não, não. Agora não é mais papinho, não. Como assim? Agora eu tenho provas. Não tem. Não tem prova nenhuma? Tem sim. Lembra disso aqui? Ei, ei, ei. Nada disso. Para. O resto eu já escondi. Não, calma aí, Pilar. Vamos conversar. Me dá isso aqui. Nada disso. Agora você tá nas minhas mãos.